Olá! O ritmo da recuperação da economia mais lento do que o previsto no fim do ano passado provocou a queda da confiança dos empresários industriais em abril na comparação com março. Pioraram as expectativas deles sobre o desempenho dos negócios e da economia nos próximos seis meses. As informações são de uma pesquisa da CNI. O Senai vai reestruturar a educação profissional da Costa do Marfim. A instituição vai ser contratada pelo Banco Mundial para prestar serviços como o diagnóstico da infraestrutura de três centros de formação profissional, reforma dos prédios e instalação de dez unidades móveis. Impactos positivos da reforma trabalhista. O primeiro balanço da CNI sobre o tema mostra melhora no cenário econômico, nos níveis de emprego, na segurança jurídica e na intenção de investimentos. Saiba mais no portal da indústria.com.br. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL